Para esse artesanato, vou estar utilizando aqui essa garrafinha de um litro, tá? De Coca-Cola. Primeiro, vamos começar aqui tirando esse rótulo. Agora, vou cortar nessa marcação que tem aqui em cima. E ficou assim, dessa forma, pessoal. Agora, com o ferro de passar, vou colocar aqui só para dar uma boleada, tá? Bem de leve mesmo. Pronto, gente. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Mas, já dei uma boleada aqui. E vamos higienizar bem, tá? A garrafa. E depois de higienizar aqui toda a garrafa, vou estar usando aqui essa outra garrafinha. Essa daqui é do refrigerante Gubi, tá? E vou estar cortando aqui 4,5 cm do fundo para fazer a tampa. E olha só, pessoal. Vai ficar assim, dessa forma, tá vendo? Vou pegar aqui a treina para medir para vocês. Olha aqui, gente. 4,5 cm, tá? Vou pegar aqui também o ferro de passar. E vou bolear aqui a nossa tampa. E pronto. É bem pouquinho mesmo, tá? Agora, vou pegar aqui e vai encaixar perfeitamente, tá vendo? E agora, eu vou higienizar essa parte aqui também. Agora, vou pegar aqui um pedaço de tecido. Esse tecido tem 7 cm, tá? De altura. E o comprimento dele, pessoal, vai ser o comprimento da garrafa, tá bom? Vou pegar aqui o molde de um coração. E aqui no meio, certinho do tecido, no lado avesso. Vou desenhar esse coração aqui. Ficará assim. Agora, vamos recortar. Para ficar assim, pessoal, vou estar usando também outro pedacinho de tecido, tá? E vou estar colando aqui nessa parte do coração. E para isso, vou estar usando aqui a cola de silicone. Então, vou passar a cola em torno aqui, do coração. E vou estar colando o tecido. Se passar, ó, aqui não tem problema. É só retirar o excesso. E ficou assim. Agora, vamos pegar aqui a garrafa. E vamos colar aqui no meio, tá? Vou posicionar aqui, olhar bem onde é que eu quero colar. E vou passar a cola de silicone em volta aqui do tecido. E olha só, pessoal, já colei aqui. E agora, gente, para dar um charminho aqui na parte da tampa, vou estar colando aqui uma rendinha, tá? Mas vocês podem estar deixando sem também. E olha só, pessoal. Agora, eu vou estar colando a rendinha aqui nessa parte de baixo também. Só que eu vou colar a rendinha, pessoal, assim, pra cima, tá? Dessa forma aqui. Para fazer a bandeja, vou estar utilizando aqui uma caixinha, que era de morango. Eu cortei ela e deixei aqui com quatro centímetros e meio. E agora, vamos encapar aqui. Cortei esses pedacinhos de tecido pra colocar aqui nas quinas, tá? Pra quando encapar essa caixa, não ficar mostrando. E vou colar aqui, pessoal, com a cola quente mesmo. E aí Tchau, tchau. Para encapar a parte de dentro, encapei aqui umas tiras de papelão na medida da lateral aqui, tá vendo, pessoal? Na mesma medida, tá? Deixei aqui uma sobrinha de tecido para passar para o outro lado. E aqui, pessoal, eu também vou colar com a cola quente mesmo. Depois de encapar aqui as laterais, fiz o mesmo processo aqui para a parte do fundo, tá? Encapei um papelão e aqui é simples, é só passar a cola quente e colar. E no lado aqui da frente da caixa, vou estar colando aqui essa trancinha feita com papel, aqueles saquinhos de pão, tá bom, pessoal? Então, aqui é sem segredo, vou passar a cola quente aqui e é só colando aqui a trancinha ou você pode estar colando aquelas cordinhas de sisal. E olha só, pessoal, como ficou aqui a nossa cesta. Olha que toque lindo que fica essa trancinha. E agora, pessoal, para dar um charme a mais, vou estar fazendo aqui uma alça para a nossa cesta. Cortei aqui um pedaço da trança e vou estar colando aqui na lateral. Lembrando, pessoal, que essa trancinha eu estou colando aqui só para decorar mesmo, tá? Se vocês forem estar colando, para estar carregando a cestinha, é melhor que seja algo mais resistente, tipo um sisal ou uma corda. E olha só como ficou aqui o resultado final, pessoal. Olha que lindeza que ficou essa cestinha, juntamente com nossos organizadores aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Já deixa o like, se inscreva no canal, tá? E ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.